Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um peixe frito aqui, vou usar aqui a cavalinha, convido vocês a me acompanhar aqui no preparo, vou usar aqui sal a gosto, dente de alho picado, tempero baiano a gosto também, um temperinho pronto que eu tenho aqui em casa, limão, vou usar aqui um limão inteiro, e aqui pessoal vou espalhar bem esse tempero, esse peixe aqui como criança vai comer também, eu tirei todas as espinhas dele do meio, a espinha maior eu tirei com uma pinça, e as pequenininhas também fui puxando com a pinça, saiu tudinho, e agora vou dar uma fechadinha neles aqui, e vou deixar eles marinando por mais ou menos 30 minutos, já passou 30 minutos, agora eu vou passar ele no fubá, o fubá ele deixa o peixe bem crocante, vou apertar bem aqui para ele aderir bem o fubá, vou passar tudinho aqui, e já volto com vocês, olha que bonitão ficou, aqui pessoal, acabei de passar farinha neles, agora eu vou levar para fritar, o óleo está bem quente aqui, ó, está espirrando tudo, mas eu vou colocar mais um peixe, esses peixes eles são bem grandes, é que a frigideira também ela é grande, e dá para fazer de dois de uma vez, olha só que bonito que eles estão ficando, vou tirar aqui, vou acabar de fritar tudo e já, já vou preparar uma saladona aqui para nós, olha pessoal que bonitão, agora vou preparar uma salada, e olha aqui, que delícia ficou, e é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, me acompanha aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, faz pessoal, qualquer um pode fazer, é maravilhoso, então, me segue aí, um beijo a todos vocês, fico muito feliz com vocês que estão aqui sempre comigo, comigo né, e agora nós vamos degustar um peixinho aqui com uma salada, e convido vocês, põe aqui um limãozinho, para dar um charme no peixe, um peixe sem limão não tem graça, e agora vocês vão ver, que maravilha, olha a crocância, nossa, olha, dá água na boca, só de olhar, e é isso aí pessoal, me acompanha aí, um beijo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau pessoal!